2000, 2000. Já, eu tava assistindo aquele jogo do Vasco lá, eu tava assistindo. Você tava no estádio? Eu tava até no camarote nesse dia aí, não tava nem assistindo esse jogo. E como é que foi, Guiola? Cara, foi tenso. Foi tenso. Eu me lembrei agora, que você tá querendo perguntar, eu me lembrei justamente desse jogo. Você falou um ano, tava ali assistindo, eu falei, pô, com certeza ele estaria. É, e eu lembro assim, tinha jogadores que estavam no elenco profissional do meu lado, né, e eles eram todos felizes, né? Falei, ah, agora ganhão, bichinho, e não sei o quê, não sei o quê. Daí que é pouco, um, dois, três, quatro, e aí eu olhava pro lado, meu Deus, como que nós vamos sair daqui daqui a pouco? Até você explicar que o goleiro da base não tem nada a ver com isso. Não, e aí, pô, e aí você chega na hora da derrota, você tem que cuidar, porque às vezes você tá conversando com alguém do lado e você dá um sorriso, mas tipo, nada a ver. Mas se alguém vê, pô, tá rindo do quê? Você é São Paulino, você é não sei o quê, você é isso. Pô, os caras ficam loucos, velho. Aí até na hora de sair, assim, você tem que sair, pô, é lógico, a derrota você não vai dar risadinha pra todo mundo, mas pô, você não pode conversar com ninguém do lado pra não esboçar nenhuma reação, velho. Mas deixa eu conversar com algum jogador daquele elenco, o que aconteceu em campo? Porque assim, cara, o Palmeiras tava 3x0, assim, era muito difícil tomar uma virada e aconteceu, né? Cara, eu vou te ser bem sincero que eu não lembro, assim, do que... Eu conversei com todos, assim, porque eu já tava no elenco, né? Mas assim, como eu era muito novo, eu não chegava pra... Pô, o que aconteceu? Não, não tem... Eu ouvia a conversa dos outros e tal, no vestiário, porque eu participei do vestiário logo após esse jogo e tal. Só que, pô, cara, eu não lembro, né? Como é que tava o clima? Não, eu não lembro. Não, tava horrível, tava horrível. Tava horrível. Ah, como que você... Como você quer que tenha um clima bom, pô, tá ganhando de 3x0 e toma uma virada, pô, não tem como. Ali foi... E assim, é difícil você ver. Eu tinha... Foi o vestiário mais triste que você chegou a perceber, assim, na sua carreira? É, eu não fui pro vestiário. Eu fui pros treinos depois, né? Pro vestiário eu acabei não indo. Mas ali, realmente, é clima de derrota, assim, né? Clima de... Óbvio, derrota teve, né? Clima de velório, né? Mas pra você... Pô, meus bonitos e bonitas. Acabou o corte agora, mas calma. Fica tranquilo. Tá vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast. Pra você não perder nada, é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais. Arroba Fora do Jogo Test no Twitter e no Instagram. Vem que a gente tá esperando você.